Olá pessoal, eu sou a Nádia Rocha, apresentadora do IPOTV e eu estou aqui com o Felipe, ele que veio lá de São Paulo, gente. Olá Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Felipe, o que você está achando do evento do IPOFest? A organização é muito boa, o espaço legal, o field bem bacana, está sendo um ótimo evento, é bem divertido. Você recomendaria? Claro, claro. Vim com um time bacana de São Paulo, bastante reggae de lá. Com certeza, o próximo que tiver, a gente vai marcar presença. Eba! Me diz uma coisa, Felipe, o que você faria se você ganhasse 150 mil reais em prêmio aqui no IPO? Eu acho que Vegas, né? Está logo aí, já ia frio lá Vegas e investir, né? Dinheiro também não pode gastar tudo, né? Tem que guardar um pouquinho e investir aí pensando no amanhã. Tá certo, é isso aí gente, até mais!